Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para jogar um treinamento com vocês, vou mostrar a minha jogabilidade Uma nova personagem aqui, né? Eu comecei a jogar com ela, achei estranho Eu estava puxando capa de água e é muito fácil, né? Às vezes eu morri, às vezes não E essa bolha, essa coisa aqui dela, eu ouvi falar que protege se fica no meio É uma bolha do CR7 maior Eu nunca vi essa personagem em uma partida, eu acho que ela tinha esquecido pelo jogo Tadinho Boa, Tadinho Eu pensei que esse aqui é a habilidade da mão Também 9 de vida Eu vou tentar dar um... Se eu não puxar capa agora, galera Eu vou ter que ativar o meu modo sharing O que que está acontecendo? Agora... Olha isso aqui Eu já meti um... Na hora que eu estava jogando sozinho Eu meti um capa nesse águia do... Esse águia do... Ele está atirando Olha aí, ó O que que eu gosto? Aí Estranho Boa, do CR7, maldito Sai menina Mano Eu vou tocar de gabarro de tal Mano, mano, mano Eu quero dizer pra isso Mano Eu odeio quando alguém me mata e eu não vejo Isso acontece com vocês na hora que vocês estão treinando, tá vendo? Viu, galera? Vou ser a minha habilidade Se eu cago um pouco assim, galera Andando no meio normal É porque às vezes meu celular buga Eu vou dar uma limpada nele depois É porque a... Tá muito suja a tela Aí eu limpo todo dia, né? Ai, agora eu tô adorando No blue, bate palma pra mim Mano, será que eu sou irmão do blue? Não, ele é uma lenda Ai, ai, ai Calça, gente, calma, maldito As habilidades Ai, entendi qual é dessa habilidade Ela diminui o dano Eu e um amigo Na verdade, ela diminui o dano Tá Tem gente que que tá me mandando mensagem Não sei o porquê Mas tem gente que tá me mandando mensagem A minha Gente, se vocês querem que eu mostro ela Pra vocês tentarem puxar o capo ali Com essa nova personagem, né? Ela não é nova Ela é bem tira Eu não sei o que parece a bolha do CR7 Eu não sei o que parece a bolha do CR7 Todo mundo odeia CR7 Quem tem CR7 Eu odeio o que tem CR7 Eu não gosto de CR7 No blue pode ter CR7 Eu gosto do no blue, mas O CR7 acabou com o jogo Muita pessoa tá desistindo Igual meu primo Meu primo desistiu de jogar A pauta do CR7 Meu primo era mestre Ele desceu pra Diamante De tanto que ele perdia Pra essa merda de CR7 Sai Sai Vamos olhar pra mim Vamos que bosta Tô me olhando do outro E eu sei lembrar que vai ficar paciente No modo de treinamento Pra ficar aqui Eu lembro um dia, galera Que eu encontrei um hacker Ele tava ali em cima Com vários tipos de arma na mão E tava dando tiro Esse tiro cobria o mapa todo E olha que era só tapa Que o merda tava dando Por que que os caras não... Eles são muito covardes Esses caras Eles vêm de duas vecas Vêm de 20x1 de água Eu gosto de tirar o diabo de um homem Ah, viu? Certo, certo Obrigado, Cristiano Ronaldo Atrapalhou Eu não sei o porquê, galera Eu só consigo dar um tiro de... De águia Se mexe, homem Cara, parado Eu só tô aqui Eu não entendi Eu odeio essa arma Que eles estão atirando A Thompson eu gosto De na hora que eu tô com ela Mas ela tá contra Eu gosto muito de mim Um tiro e um morro Ah, que bosta Eu ia tentar atravessar pelo cara Por que que era só agora? Eu tô conseguindo dar tapa só de 12 Mas era só um tiro Era a bala Os caras morrer na hora Agora a gente não esperta Vamos tentar puxar um pouco Sai fora Mano, eu tinha visto um cara em cima Não Ficou rápido de novo Eu vou lá reclamar Mano, meu dedo tá doendo Eu não entendo, galera Na hora que eu posto bastante capa Meu dedo fica vermelho E começa a doer Sai Mano, eu queria O que que vocês escolheram Bando a loco Bando a loco Fala aí nos comentários O que que vocês Iam Bando Ué Eu iria para o meu CR7 Porque o CR7 tá muito apelão E a galera não pode Morrar ele Olha lá Por que razão Tem que usar o CR7 No modo treinamento Se isso não vai ajudar o CR7 Se o CR7 é nada O CR7 vai funcionar A mesma merda A galera sempre foca em mim Eu vou treinar Galera, eu só estou fazendo este vídeo Para treinar com essa coisa aqui Essa habilidade que eu queria muito Destaque Desde quando a galera lançou Essa personagem Eu queria que ela Mas eu não fui Dois caras Se juntas Para matar a pessoa Que estranho Olha o retalho Eu quero muito Chegar perto de alguém Com a doze Eu ouvi falar Que tem gente Que fica chamando a doze Da arma Do capiroto Ah, tá se achando Toma aqui Se eu ver este cara De novo Vou fazer Engolir a minha doze Ficou estranho Engolir a doze Ah, adorei Adorei E aí o cara Atrás de você Ele na burra Tá Jardim Que tristeza Né essa Não morre Três tiros de doze Não morreu Ah Tá mentirando Né Vou me vingar E de Passando raiva Vou colocar Vamos ver se eu coloco O título Passando raiva No No Free Fire Passando raiva No Free Fire Sai Sai Mano Vou falar sério Esse eu já vou A partir da aquiada Daqui a pouco Se eu aparecer Uma merda De um CR7 Eu vou desistalar O Free Fire E vou filmar Eu não aguento mais Se é Se é que maldito Sai A Double Vector É outra coisa Merda Criaram Esse negócio Pode sair Daqui o lugar Lá Eu não gosto Da Double Vector Olha lá O cara Tá pedindo Que vão Tapa O cara Que bagunça Esse cara Tá precisando Tomar remédio Alô O cara Subiu Voltou Subiu Voltou Eu entrei na parede Eu entrei na parede Tão legal Entrar na parede Eu lembro No começo Do Free Fire Galera Que o gel Ele era assim A internet Bugou Eu vou ficar brincando No mapa Enquanto eu li Que? Eu tava me mexendo Desde o começo Eu tô me mexendo 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 Obrigado.